Bom, às vezes a semana passa rapidão e eu não vejo e quando vi já é domingo e não gravei nenhum vídeo na semana E foi isso que aconteceu nessa semana Mas também não foi só isso, eu tô investindo aí no meu segundo canal Eu tô fazendo um segundo canal aí, semana que vem eu vou dar mais informações pra vocês Esse aqui é o estúdio do meu segundo canal Loizinho, Loizinha, tripé, coisa mó profissional Mas já vou adiantando, meu amigo, que são vídeos diários O meu segundo canal são vídeos diários Enfim, hoje é domingo e a gente deu um rolêzinho na cidade Dia a gente não faz muita coisa e esse foi o dia Bem-vindos ao meu domingo Tudo em Praeda E a primavera tá chegando aqui na Inglaterra Uma parada que não tem no Brasil, cara As estações aqui são muito bem definidas Quando é inverno, é inverno, realmente não tem nenhuma folha nem nada nas árvores Depois tem primavera, verão e outono É tudo realmente muito bem definido Por exemplo, agora que tá chegando o verão Os dias são muito mais longos Então tá noitecendo, às 9 horas da noite tá noitecendo Já 5 horas da manhã já é dia de novo Inclusive esse é um conselho que eu tenho pra quem vem pra Europa Sempre vem no verão, cara Nunca vem no inverno aqui Não tem graça Uma parada massa aqui da Europa, mano É que tem esses becos que ficam entre as casas Que são bem estreitos Olha só, a gente tá passando entre as casas aqui Que tá extremamente estreito É estreito E agora é? Aham, é estreito Bom, a galera que conhece Inglaterra, eles só conhecem Londres E aqui a gente mora em outra cidade É uma cidade bem pequena na Inglaterra E bem afastada de Londres Então, tudo na cidade No Brasil a gente tem os correios, né? Correio brasiliense Que é pra levar as entregas aqui Na Inglaterra eles tem o Royal Mail Royal Mail É o serviço de entrega que os caras tem aqui Outra parada que eles tem aqui também Desculpa rapidinho Outra parada que eles tem aqui também São as caixas de telefone, né mano? Caixa de telefone As pessoas realmente usam isso? Nós temos uma mania É, 60p para um fone Uau Bom, eu acho que ninguém usa mais isso, cara A galera, o celular é muito mais fácil de usar Cabeleireiro Já fazem uns 5 anos que eu não vou no cabeleireiro Mas aqui tem cabeleireiro, cara Inclusive eu tenho que cortar essa parte de cabelo Só que ainda vai cortar pra mim Nessa cidade só tem uma rua principal Que é essa rua aqui E tem várias lojas de várias coisas aleatórias Nessa única rua Bom, essa loja infelizmente está fechada porque é domingo Mas não só nessa cidade Mas em toda a Europa Você tem essa loja de segunda mão Em quase toda a esquina, cara Na Europa tem muita coisa Tem loja de kebab Loja de segunda mão É o que tem em toda a rua Olha aí, kebab Olha esse beco aqui, cara Se chama squeeze belly lane Na tradução seria tipo para estreitar toda a barreira E no finalzinho tem tipo um riozinho muito legal Inclusive se você é viajante aí de barco E quiser comprar um barco Aqui na Europa é muito barato, cara Você compra um barco Você pode estacionar seu barco aí no centro de Londres E você não tem que pagar nenhum aluguel Bom, outra parada muito interessante aqui da Europa, meu amigo É que a galera vai muito para o parque aqui A vida fora aqui é muito... A galera vive muito fora de casa E usa pouca internet também No Brasil a galera usa muita internet Fica muito aí de casa, assistindo séries Aqui na Europa a galera vai para o parque Vai andar na água Não, andar na água Não anda na água, né? Tá, pra não falar que a gente não fez nada durante a semana A gente foi para a cidade aqui do lado Que é uma cidade maior Hoje estamos indo para a cidade grande, cara A gente mora perto de Plymouth Plymouth? E a gente está indo para lá, cara Oi, Ruby Oi Lá tem shopping mall Tem pessoas na cidade Tem gente 250 mil pessoas Muita gente Bebe um subverginha Namazinho Ainda trabalhava aqui, cara Como é que era o seu trabalho? Muitos anos antes Muito ruim Esse dinheiro é muito ruim Eu tenho mais ou menos 15 anos Eu sou... Preciso de dinheiro, né? Eu sou uma... Trabalhasa? Como já tá? Trabalhadora Esse chefinho aqui é muito feio Muito bom A gente está esperando os amigos da Eda chegarem Ela vai me apresentar para os amigos dela O namorado brasileiro da Eda Deve estar fazendo uns 5 graus aí no mar O cara está nadando no mar Tá, seguindo o tour da cidade Tá, isso aqui é a igreja da cidade Aqui na Europa também Sempre tem igreja antiga pra caramba Em todo lugar Outra parada... Outra parada é muito... Eu acho muito assustadora Mas é muito interessante aqui na Europa Os caras tem cemitério no pacho da igreja Você não tem? A gente não tem Não? Não Eu acho isso muito... Assustador Tá, uma parada muito interessante aqui na Europa também No supermercado Eles têm sempre uma seção de preço reduzido Quando a parada está prestes a vencer Eles botam tipo metade do preço Botam na seção aqui Tudo muito barato Eu não sei o que é isso aqui Mas é o que está na foto Era R$3,50 Agora está R$0,88 Esse daqui também Um wrap gostosão De frango e bacon Era R$2,75 Agora está R$0,69 É sempre um número muito bom Bom, olha só como luzes fazem toda a diferença Bom, já tem uma semana que eu estou falando aqui pra vocês Que eu vou fazer um segundo canal Vou falar agora o que vai ser esse segundo canal Vão ser vídeos diários Que eu vou falar curiosidades Fatos, histórias Coisas interessantes sobre o mundo Sobre a vida Sobre os seres humanos Ciência Animais Mundo Geografia Então eu vou estar fazendo vídeos todo dia É um canal que eu estou fazendo com o meu irmão Alex Pra quem não conhece O Alex é meu irmão Que viajou comigo na van Nos primeiros meses e tal Depois Agora ele mora em Brasília Cara, muito interessante Porque eu sou muito fascinado com essas paradas Que são interessantes na vida Histórias legais Coisas Curiosidades Tipo Várias Várias paradas Então Eu ainda não vou passar o link pra vocês Porque eu quero já botar vídeo a partir de amanhã Ou depois de amanhã Aí eu vou fazer um pequeno vídeo aqui no canal anunciando Mas Se preparem, cara Vão ser vídeos diários Vão ser o segundo canal Não vai ter nada a ver com esse Com Com esse meu canal principal Vai ser uma parada totalmente diferente E Eu estou muito feliz, cara Eu estou muito feliz Que vai ser um canal muito legal Está sendo muito interessante Fazer os vídeos Muito legal mesmo E eu tenho certeza Que vocês vão gostar pra caramba Bom Essa semana Eu estava trabalhando nisso Por isso que só teve um vídeo É isso aí Assim é a vida Em breve eu vou estar lançando um vídeo aqui Com o link do segundo canal Pra vocês se inscreverem E vão ser vídeos diários Eu vou estar todo dia com vocês E Até mais E muito obrigado por assistir E Até o próximo vídeo 10 livros por um corte de cabelo Muito caro Cadê o chefe da ida? O ex-chefe da ida está bem ali Já tem Está junto, né? É? É verdade? Sim, eu sou Ganha pra caralho Que ele é foda